Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha, acorda o bezerri a vaquinha. Bom dia, gente! Meu Deus, o que é isso? Ai, começando um vlog de um dia inteiro comigo na minha rotina, no meu dia a dia, no ramal, sem cavalo. Ui, da minha vida. Um dia inteiro comigo na minha rotina, vamos começar, são 6h20 da manhã, acordei agora. E tô tendo a coragem de filmar minha cara pra vocês, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, corajosa, corajosa. Vamos arrumar pra ir de trabalho, mostrar tudo pra vocês, para lá. Vamos arrumar pra ir de trabalho. 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 Oi Manu, bom dia, tá bom dia pro pessoal, fala oi pessoal, a rotina da Manu é a melhor gente, dorme o dia inteiro, come, bebe, brinca, dorme de novo, né mano, oi, ouvindo o barulhinho que ela faz, manhosa, olha já coloquei minha roupinha de hoje, hoje não tô indo de calça jeans não, não tô indo com uma calça mais molinha, que eu tinha esquecido que eu tinha, eu amo essa calça, tô sem colar, me sinto pelada, mas vou escolher agora qual colar eu vou botar, eu mudo todo dia, por isso que eu tenho que acordar cedo, porque eu demoro pra me arrumar, vou escolher agora, pronta pro batente, galera, olha a diferença que dá os acessórios pra compor o look, ó, outra pessoa, né, fica super mais arrumado, hoje tá indo bem chiquezinha, eu sempre vou com algum saltinho, ó, é bem pequenininho, mas eu gosto de tá com algum saltinho que eu me sinto mais arrumada, amei esse look de hoje, eu nunca tinha usado combinando assim, desse jeito, essa blusa com essa calça e com esse, qual o nome, gente? Blazer. Amei, me fala aí o que vocês acharam. Olha, gente, agora eu tô arrumando minha bolsinha com meus lanchinhos, eu lavo uma granolinha, aqui tem uma pasta de amendoim, banana, torrada, porque lá eu deixo meu requeijão, e aí geralmente quando eu chego lá, eu tomo meu café da manhã, porque aqui eu como pouca coisa, sabe? Não consigo comer muito de manhã cedo, assim, então umas 9, 10 horas eu como algum lanchinho pra depois almoçar, não levo almoço, porque a gente almoça num restaurante lá, almoça com meu pai. Bom dia, Maia, bom dia, bom dia, dá um bom dia pro pessoal, bom dia, galera, bom dia, gente. Como é que pode? O que que você quer aí, Maia? Você quer a comida de Tiffany? Tiffany, tu não tá comendo? Tu tá não vendo? Aqui, vou pegar, é meu, é meu, ô Jesus. O que que tá na boca? Ah, acho que ela achou um osso. E Maia do ruim. Agora estamos indo para o trabalho, eu, meu papi e minha irmã, Tamires. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora como eu mostrei pra vocês, tô aqui no mercado, vou ficar aqui por um tempinho. Hoje eu tô Vou ficar mais tempo aqui na loja, geralmente eu fico no escritório e na loja, mas hoje vou ficar mais tempo aqui na loja. Eu vou mostrando pra vocês. Gente, agora eu vim aqui no depósito. Olha só, no estoque. É muito grande. Nem dá pra mostrar tudo pra vocês, porque vai ficar muito grande, mas olha, dá pra mostrar bastante coisa. É aqui na loja. Eu vim aqui só olhar pra ver se tá tudo certinho. É... Como que é estocada, né, e tal. É bom ficar olhando pra ver se não tem nada errado. Achei uma luz boa no meio do estado pra conseguir falar com vocês. É... Aí vocês vão me perguntar, Tamires, o que você faz aí? Gente, eu faço de tudo um pouco. Foi o que eu falei, eu venho na loja, eu fico no escritório. No escritório, por enquanto eu tô no financeiro. Mas já já eu vou sair do financeiro, porque meu bike é que eu aprenda tudo. É... De tudo um pouco, né. E realmente, tem que aprender todo o funcionamento. No início eu fiquei na frente de loja. É... Depois fui pro CPD, que é onde a gente recebe mercadoria. Fiquei no caixa um pouco. Cada hora eu tô fazendo uma coisa. Agora eu tô meio que olhando as lojas, vendo o preço, essas coisas, pra eu conseguir entender a rotatividade dos produtos e tudo mais. E tem uma câmera me vendo, vão tá vendo o que eu tô gravando. E é isso. Agora eu tô no estoque, mas vou descer pra loja de novo. Depois eu vou pro escritório e eu mostro pra vocês também. Gente, tô indo pro escritório agora. É... Porque eu tô com fome. Tô morrendo de fome. Como eu falei pra vocês, não consigo comer, né. É... De manhã, assim. Aí, muito cedo. Geralmente eu como umas 9 horas, 10 horas, aqui no escritório. E já são 11. Aí eu falei, ai... E eu não trouxe dinheiro. Minha bolsa ficou no escritório. Não levei dinheiro pro mercado. Aí... Falei, ai, vou voltar lá pra comer. Minha bananinha, meu biscoitinho, minhas coisas, minha torradinha. Tô tô morrendo de fome. Porque até o almoçar demora. Gente, a gente veio almoçar e eu esqueci de filmar. Já tô na sobremesa, ó. Essa banana maravilhosa. Vim com meu pai. Estamos almoçando pra voltar pro escritório. Eu e o Tamiris fomos na rua. Batei perna um pouquinho. E eu não filmei, porque eu não tenho como. Quero andar nas ruas de 2, 2, 3 e filmar ao mesmo tempo. Eu acabei passando no sonho dos pés. Então, eu e o Tamiris compramos umas coisinhas. Eu comprei uma sapatilha. Tamiris comprou um mule. E tava eu com o meu saltinho, fazendo barulhinho por aí. Agora estamos voltando pro escritório do nosso horário de almoço. E vamos nós pra labuta, né? Que é de labuta a vida do crente. Já li o nomezinho, ó, no programa. Bora trabalhar. Minha mesa é cheia de coisa mesmo, gente. Não repara, não. Um monte de clipes, um monte de coisa. Mas não tem como ter menos coisa que isso. Agora vou ajeitar aqui os pagamentos dos boletos. A vida do adulto é o quê? É pagar boleto. Da empresa, então, é pagar boleto três vezes mais. Bora trabalhar. Vai trabalhar. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Maia. Meu Deus, Manu. Meu Deus, Manu. Vem cá, vem cá. Maia. Não, é o interesse, ó. Elas até pararam de me dar bola. Essa Manu. Manu é fiel. As outras são interesseiras. O que é? Ou seja, interesseiras. Oi, tia bonita. Oi, Manu. Maia, vem cá, Maia. Vem cá. Ah, que lindas. Oi, gente. Tô em casa agora. É, eu cheguei, manchei. Agora a Manu tá aqui no meu colo. Tô dengando um pouquinho, meu neném. Maia. Maia tava aqui também. Acabou de ir lá pra dentro. É, minha irmã foi pra casa dela, né? Meu pai e minha mãe foram caminhar. E é isso. Agora, eu não sei se eu vou gravar vídeo, se eu vou editar vídeo. O que que eu vou fazer. Se eu vou ficar um tempo fazendo nada. Porque eu também preciso desse tempo de descanso da mente, assim, sabe? De fazer nada. Porque eu trabalho, né? No horário do trabalho. De oito às cinco. E... Chego em casa, trabalho também, né? Com Instagram, com YouTube, gravando e tudo mais. Então, minha cabeça tem vez que dar tilt. Eu tenho sentido muita dor de cabeça, inclusive. Vou até tomar um remédio agora. Mas é isso. Acho que eu vou ficar deitada um pouquinho ali no sofá, fazendo nada um pouquinho. Ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso fazer nada um pouquinho, eu não consigo ficar muito tempo fazendo nada. É... Fico pensando que eu tenho vídeo pra editar, que eu tenho conteúdo pra fazer. Então, eu deito, sei lá, dez minutinhos e já vou resolver outra coisa. Mas é isso. Vou tomar o remédio da de cabeça agora. E o que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês até o final desse meu dia. Gente, olha essa fofurinha aqui. Eu não aguento essa fofurinha aqui. Eu não aguento. Ela veio pro meu colo. Eu sentei aqui pra gravar TikTok. Ela veio pro meu colo. Minha mãe. Meu bebê. Você tá se vendo? Você quer ver o telefone? Cheira na minha calça. Né, Maia? Onde você vai? Você quer cheirar meu braço? Epa, vou te aparecer aqui. Pra as pessoas. Ai, gente, olha uma delícia. Uma delícia. Manu tá dormindo ali, ó. Tá olhando. Manu, vem cá. Vem. Vem. Ah, fofoqueiro. Ah, meu amor. Meu amor. Meu amor. Delícia. E aí, gente? Olha o que tá me olhando. Tomei banho. Tô aqui. Feiosa de cabelo preso. Deixa eu soltar, né? Ninguém obrigada. Ah, pronto. Manu não vai deixar eu gravar. Porque ela quer que eu faça carinho nela. Eu não posso parar de fazer carinho nela. Eu não posso. Eu não posso. Eu sou a mucama dela, a escrava. Maia, onde você vai? Tô perguntando onde a Maia tá indo. Ai, gente. Ai, gente. Socorro, gente. Ai, Manu. Você é gorda, cara. Você é gorda, cara. Vem cá, Maia. Vem cá, Maia. Vem cá, vem cá. Pega o osso. Pega o osso. Pega o osso. Então, deixa eu falar. Eu tomei banho. Um banho quentinho. Tudo de bom, né? E... Acabou que eu não gravei vídeo. Eu gravei TikTok. Gravei TikTok. E... Eu não tô com fome ainda pra jantar. Não sei se eu vou jantar, porque eu não enchei muito. E... Sabe aquele dia que você não tá afim de editar vídeo? Porque eu postei vídeo. Hoje é terça. Eu postei vídeo segunda e terça. Então, acho que eu vou deixar pra postar vídeo na quinta. Entendeu? Dá um intervalo. Amanhã é quarta. Não vou postar vídeo. Vou postar na quinta. Acho que eu vou fazer assim. Não sei. Vamos ver. Eu vou ficar um pouco ali na sala com os meus pais. Se me der fome, eu janto. Se não, não. Tenho que dar um jeito aqui no meu quarto. Olha que tá cheio de coisa. Mas preguiça. Mas preguiça. Acho que eu vou deixar pra dar um jeito no meu quarto amanhã. Ai, gente. Meu segundo furo. Eu tenho que ficar rodando ele pra não... Ah, não sei pra quê, né? Exatamente. Mas eu tenho que ficar rodando pra ele não travar. Não criar alguma casquinha. Sei lá. Pro furo ficar firme aqui, furado. Ai, ai. Meu Deus. Que bagunça que tá minha cama. Ah, vocês querem ver a sapatilha que eu comprei hoje? Deixa eu mostrar pra vocês a sapatilha que eu comprei hoje. Na sonha dos pés. Foi R$79. Olha que fofinha. Eu escolhi uma cor que eu combinasse com tudo. Ela é um nude meio rosê. Ó, muito bonitinha. O cheiro de sapato novo é bom, né? O cheiro de coisa nova é bom, né? Então, eu comprei essa sapatilha. Eu comprei essa sapatilha porque as minhas estão velhinhas. Eu precisava de uma sapatilha que combinasse com tudo. Eu tenho que desfazer essa minha mala? Olha quanta coisa que eu levei pra Macabu no final de semana. Esse final de semana eu vou pra Macabu de novo. E acho que eu vou filmar pra vocês meu final de semana todo. Que vocês sempre pedem. Eu sempre esqueço de filmar meu final de semana todo. Sempre esqueço. Mas é isso, gente. Meu dia foi esse. Acordei cedo. Me arrumei. Fui pra loja. Trabalhei o dia inteiro hoje, né? Trabalhei não só no escritório. Trabalhei no escritório e na loja. Voltei. Lanchei. Tomei banho. Ah, não. Gravei TikTok. Tomei banho. E agora estou aqui. Conforme eu fazendo as coisas, eu vou falando com vocês. Gente, minha mãe é a mais nova viciada do TikTok. Né, mãe? Não. Ela tá vendo aqui as cantadas do TikTok. De um menino que eu também sigo. Muito bom, cara. Gente, como eu não juntei, que eu lanchei muito. Você pode pegar, mãe. Minha mãe tá guardando a comida. Porque eu lanchei demais. Eu só vou comer uma bananinha. Uma bananinha amassada. Com pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim aqui é maravilhosa. Da Natural Life. E aveia em flocos. Essa receita é receita de mara. Né, mãe? Né, mãe? É a mãe que começou a fazer isso aqui em casa e a gente viciou. É muito, muito bom. Então eu vou fazer aqui só pra eu dormir e depois sentir fome. Porque se eu não comer nada, eu acordo amanhã com uma fome que Deus me livre. Olha, gente. Fica uma gororoba. Fica feio, né? Mas eu juro que é gostoso. Quem já veio aqui? Quem adora? Isso aqui adora. Né, Maia? Toma aqui uma bananinha. Maia, toma. Gente, comi minha bananinha. E agora eu vim pro meu quarto. Tô aqui deitada na cama. Com as princesas. Oi, Maia. Nossa Senhora. Passou atropelando. Descovar o dente. Tomar meu remédio. Tirar as coisas da cama pra eu deitar. E vou dormir. E você vai mimir comigo hoje? Vai? Maia não dorme comigo, gente. Eu que cuidei dela. Ela pequitinha. Eu que fazia tudo. Dormia no chão pra eu dormir com ela. E hoje em dia ela me abandonou. Hoje em dia ela dorme com a minha mãe. Né, sou ingrata. Maia ingrata. Mas Manu... Manu dorme com a mamãe. Manu às vezes dorme na cama comigo. Às vezes dorme na caminha dela. Maia ama a caminha de Manu também. E ama as pelúcias do meu quarto. E ama perturbar Manu. Como vocês podem ver. E aí? E aí? Gente, escovi meu dente. Então é meu remédio agora. Eu ia ter televisão na fazenda. Adoro uma treta. Mas se bem que eu nem tô acompanhando a fazenda. Eu gosto mais Big Brother. Eu acompanhei esse Big Brother dessa vez. Fazendo eu vejo mais... Eu assisto mais esses realities. Na... No Instagram, né amor? No Gossip do Dia. No Sub Celebrities. Coisa assim. No Instagram. Dá meu remédio agora. Thais, que remédio? Anticoncepcional. Não quero ter nenéns agora. Pegando aqui. Olha, filmar com uma mão. Fazer as coisas com outra. Oh, Deus. É de labuta a vida da blogueira. Ai, ai. E sabe o que eu tava fazendo enquanto eu escovo o dente? Vocês são assim, gente? Me contem aí nos comentários. Eu sou aquele tipo de pessoa que tipo assim. Tô fazendo uma coisa, né? Tô escovando o dente. Sei lá. Vou botar aí. Esse exemplo de agora. Tô escovando o dente. Eu ligo meu celular em algum vídeo e fico vendo. Tô fazendo xixi. Tô lá vendo vídeo. Tô tomando banho. Eu põe lá alguma forma que eu consegui ver um vídeo no YouTube. Eu tenho assistido muito, muito a Virgínia. Do que tá namorando o Zé Felipe. Sabe? A Virgínia. Tenho assistido muito Amar Maternidade, da Mariana Kupfer. São umas histórias muito lindas. Esses dias vi do Tami, Miranda, né? Essa questão de transexualidade. Muito legal. Tenho assistido... Ah, eu amo Diva Depressão, gente. Ó, tô dando várias dicas de canais que eu gosto pra vocês. Podia fazer um vídeo, né? Me fala aí. O que vocês acham de eu fazer um vídeo dos meus canais preferidos do YouTube? Achei legal. Enfim. Diva Depressão, mas qual? Mas qual, gente, que eu tô assistindo esses dias? Ah, eu amo, mas eu não tenho assistido por esses dias. Porque os vídeos não têm me chamado a atenção. Eu amo Dior, da Dior. E o Benk. Amo o canal dela. Mas, como ela tá de licença maternidade, tão indo outras pessoas no canal, né? Então, não tá tão, tão, tão legal assim. É... O que eu sempre gostei muito é a Evelyn Hagley. Só que depois que ela foi a mãe, mudou muito o conteúdo. Então, eu assisto mais ou menos. Mas agora eu tava assistindo ela, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Assistindo a ela, falando sobre que ela vai ter que operar os seios. Porque o silicone dela deu errado. Enfim, gente. Agora são 11h45 da noite. Eu vou dormir. Porque eu acordo cedo, como vocês viram, né? Eu acordo 6h15, 6h20. E essa é a minha rotina, gente. É... Minha vida é andar por esse país. Eu tô sempre no trecho. Eu tô sempre na estrada. Como vocês sabem. E no meu dia a dia também não é diferente. Eu continuo na estrada. Acaba sendo mais cansativo do que o normal, né? Queria muito trabalhar perto de casa. Poder almoçar em casa. Coisas do tipo. Mas não é o que acontece. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De passar um dia comigo na minha rotina. Espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês como é que é. Como é que funciona. E é isso. Eu sou muito feliz. Tô muito realizada com a minha vida. É... Sou muito grata a Deus por tudo. E é isso, gente. Não se esqueçam de curtir. De compartilhar. Se inscrever no canal. E de me acompanhar lá no Instagram. Que eu tô sempre também falando com vocês. Porra lá. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.